Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Seguinte, no vídeo de hoje vamos falar primeiramente sobre alguns estudantes brasileiros terem ganhado cerca de 15 mil reais apenas por estudar e criar projetos sobre criptomoedas. De fato, algo bem interessante, bem inovador, num país que não é tão inovador assim como o Brasil. Vou aqui dar todos os detalhes envolvendo esse caso aqui e de fato isso comprova aquilo que eu sempre venho dizendo pra vocês. Antes de vocês pensarem em fazer uma certa grana com o Bitcoin, estudo o que são criptomoedas. E nesse caso aqui não envolveu operações de trade, tá? Vocês já vão saber o porquê. Vamos falar nesse vídeo também sobre as principais criptomoedas em valorização durante esse ano de 2020. Teve criptomoeda que valorizou bem mais do que mil por cento. Vou fazer aqui uma relação das principais criptomoedas com as suas respectivas valorizações durante esse ano, tá? Então já viu que esse vídeo tá muito mais, muito informativo, bem completo mesmo. Fica comigo até o final que eu garanto, você não vai se arrepender. Demorou? Agora só um recado rápido pra aqueles que ainda não são inscritos aqui no canal. Pra se inscreverem, além disso, darem um like e compartilharem com o geral. Tem alguma dúvida? Deixe aqui embaixo nos comentários. Quer também trocar alguma ideia comigo ou então receber a notificação dos próximos vídeos lá pelo WhatsApp? É só adicionar esse número que tá passando embaixo na sua tela, aos seus contatos e mandar um oi. E claro, né? Se você também quiser participar de uma sala de sinais inteiramente grátis de criptomoedas, é só acessar o primeiro link aqui embaixo na descrição, valeu? Recado dado agora, vamos comentar aqui sobre esse tipo de acontecimento que não é tão comum assim aqui no Brasil, onde estudantes que estudaram o que seria ali as criptomoedas e criaram projetos focados em soluções para as próprias criptomoedas acabaram recebendo 15 mil reais. Claro, né? Você pode pensar assim, mas pô Rodrigo, apenas 15 mil reais, cara, dividido entre alguns estudantes que lançaram soluções tão inovadoras assim pro Bitcoin e outras cripto, isso é muito pouco. Eu te falo que sim, nesse caso ali, do ponto de vista ali de investimento, do ponto de vista de fazer grana com o Bitcoin, de fato, não é lá das maiores quantias. Mas o que vocês não estão observando é que esses alunos aqui, eles já estão ganhando mídia, estão ganhando espaço aqui no canal, afinal eu tô mencionando aqui esse fato acontecido. Tá sendo replicado em vários portais de notícia, então de fato eles estão ficando bem conhecidos e então uma empresa ali de solução, de inteligência envolvendo criptomoedas podem vir a contratar esses estudantes futuramente, tá? E eles podem ganhar bem mais que isso. E não é apenas isso, eles estão ganhando bastante em conhecimento e isso pode se converter no futuro, tá? Porque o que eu digo sempre aqui no canal e também fora dele é o seguinte, pra você fazer grana com criptomoedas não adianta você não ter conhecimento, tá? Até porque a grana ela é consequência do seu trabalho e daquilo que você aprendeu durante determinado período. E com esse caso aqui não foi diferente. Mas como é que foi aqui o desafio proposto e quais foram as soluções meio que selecionadas pra garantir esse tipo de prêmio pros estudantes e também como é que foi dividido esses prêmios. Três instituições de ensino superior participaram, tá? Não foi apenas uma universidade ou apenas um grupo de estudantes, não. Foi ali a Fundação Getúlio Vargas do Rio, a UFP e a Unifesp. E esse prêmio de 15 mil reais foi dividido ali dentre essas instituições, né? E consequentemente, dividido ali entre os integrantes, os estudantes que participaram daquele tipo de desafio, que foram ao todo cerca de 57 estudantes. Inclusive, as soluções advindas desse tipo de desafio foram as seguintes. A Lei do Preço Único para a Criptomoeda. Esse tipo de projeto mostrou que uma criptomoeda, um tipo de criptoativo, ele teria ali um tipo de preço único, seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, porque o próprio mercado se encarregaria de fazer tal mediação, né? O próprio mercado faria ali o próprio equilíbrio. E esse tipo de tese, esse tipo de projeto foi o vencedor e deu ali cerca de 8 mil reais pra esse grupo que pertencia à UFP. Já o segundo projeto que teria sido melhor avaliado foi um projeto que compõe ali a análise preditiva do preço do Bitcoin, ou seja, tenta prever o preço da criptomoeda. E é um tipo de solução que tende a ser cada vez mais demandada, principalmente com a ascensão cada vez maior das criptomoedas. Os investidores querendo de fato entrar no mercado e querer ter uma certa métrica, né? de como e quando investir em tal criptomoeda. E esse tipo de projeto levou cerca de 5 mil reais pra casa. E o terceiro projeto, que levou cerca de 2 mil reais, foi um projeto composto por alguns alunos da Unifesp e também da USP, que focou ali em rastrear algumas operações ilícitas com Bitcoin e outras criptomoedas, que também vem sendo uma preocupação muito grande. E eu não falo somente preocupação de máfia estatal não, tá? Eu falo preocupação também de algumas empresas sérias que poderiam ter tomado prejuízo nesse mercado. Afinal, quando tratamos aqui de transações ilícitas, não falamos somente de sonegação fiscal. Falamos aqui de toda e qualquer transação que seria ilícita. Envolve ali roubo de fundos e envolve também a prática de outros crimes, tá rapaziada? Então sim, esse tipo de solução também tende a ser demandada bastante com o passar do tempo, desejo ali que de fato eles se aprofundem no estudo das criptomoedas e possam fazer muito mais grana, demorou? Mas saindo aqui dessa notícia, vamos falar sobre as principais criptomoedas em quesito valorização, porque teve criptomoedas que valorizaram bem mais do que mil por cento durante esse ano de 2020, tá? E se você não tá acreditando, termina de assistir esse vídeo até o final pra você tirar as suas conclusões, tá? Mas é inegável que o setor das DeFi, o setor das criptomoedas focadas em finanças descentralizadas, estouraram no ano de 2020. Teve uma criptomoeda ali que valorizou cerca de 6.412% e ela era uma criptomoeda do setor DeFi. Inclusive, as principais criptomoedas que valorizaram durante esse ano de 2020, todas elas do setor DeFi. Ou seja, muita coincidência pra ser verdade, né? A décima quinta criptomoeda do setor DeFi, né? Aí, digamos assim, uma das que menos teriam se valorizado durante esse ano de 2020, valorizou cerca de 238%, tá? Exatamente. Uma das criptomoedas, ela fica aqui meio que na lanterninha do top 15, né? Dessas criptomoedas aqui valorizou bastante. É como se você colocasse ali cerca de 10 mil reais no início do ano, nessa criptomoeda que ficou na lanterninha, que foi a Sushi Token. E durante esse tempo, durante esses nove meses, a criptomoeda te daria somente de lucro. Não estamos aqui nem colocando o montante final total, estamos colocando apenas de lucro cerca de 23.800 reais. E se você colocasse o montante inicial, você sairia com 33.800 reais daqueles 10 mil reais que você teria colocado inicialmente. Mas se pegarmos aqui, a criptomoeda que teria feito mais sucesso no ramo das DeFi é a criptomoeda UMA. É isso mesmo que você tá ouvindo. O nome da criptomoeda é UMA. É como se fosse o numeral 1 no feminino. E essa criptomoeda teve ali uma valorização, como já dito, de 6.412%. Então, isso aqui seria correspondente a pessoa colocar uma quantia de 10 mil reais no início do ano nessa criptomoeda. E durante esses nove meses, essa criptomoeda chegar a dar somente de lucro uma quantia de 641.200 reais. É isso mesmo que você tá ouvindo. Uma quantia estratosférica. Somente de lucro. Inclusive, essa criptomoeda que valorizou muito, tá sendo cotada a 89,40 reais e o mercado de capitalização dela é de 4.9 bilhões no momento de gravação desse vídeo. A segunda criptomoeda DeFi que teve ali uma valorização estupenda foi a E-Fi. Uma criptomoeda que eu já mencionei aqui no canal. E essa criptomoeda aqui foi uma criptomoeda conhecida por ter ali um certo mercado de capitalização bem aquecido, embora bem menor do que o do Bitcoin, mas que o preço unitário da criptomoeda era bem maior do que o preço unitário do Bitcoin. Eu me lembro que quando o Bitcoin tava custando cerca de 11 mil e poucos dólares, essa criptomoeda já tava sendo cotada a quase 30 mil dólares. E atualmente, ela já tá até acima desse valor custando quase 40 mil dólares. Aqui no Brasil, essa criptomoeda custa mais de 170 mil reais a unidade. Alguns dizem que essa criptomoeda é a mais valiosa no valor unitário, só que eu te digo que não. Tem uma criptomoeda chamada 42coin, que é mais valiosa que essa ainda. Mas enfim, a DeFi tão de fato bombando durante esse ano de 2020. Só que o que me preocupa bastante é que tem gente já chegando meio que no meio pro fim de festa achando que também vai pegar ali uma grande bonança. E assim, a gente tem que tomar muito cuidado, pois o setor da DeFi ainda é muito recente, muito novo, então não vai colocando tudo aquilo que você tem nessas criptomoedas. Se eu pudesse dar um último tipo de conselho, eu daria um conselho no sentido da pessoa ser cautelosa e não ir lá apostando tudo que tem em moedas do setor DeFi, porque elas também são muito voláteis. Então assim como elas sobem bastante, elas podem cair bastante. Se você entrar num movimento muito arriscado, sem nenhum tipo de cautela, você pode acabar deslizando desse morro e pode ser ladeira abaixo. E também, mesmo que esse setor dê certo, continue a sua alta durante alguns meses ou até mesmo mais de um ano, isso não significa que vai replicar a mesma valorização que já aconteceu. Afinal, até com o próprio Bitcoin, que sempre foi a criptomoeda mais confiável e continua sendo a maior valorização em termos proporcionais nem percentuais se deu no início e não agora. Claro que se você pegar o gráfico aritmético, vai ver que o preço da criptomoeda no seu maior valor absoluto será agora. Mas claro que quem coloca grana em criptomoedas visando lucro não olha ali o valor absoluto e sim o valor relativo de tal criptomoeda, pois o que importa vai ser a quantidade alocada em tal moeda, tá rapaziada? Mas por hoje é só, tá galera? Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Se você gostou, peça novamente o seu like e o seu compartilhamento e nos vemos na próxima.